O prêmio Pesquisador Gaúcho 2023 da FAPERGS foi para Mara Helena Salfeld, presidente da EMATER, médica veterinária. Mara, como é que foi ganhar mais esse prêmio com o trabalho da silagem de colostro? Eu vou começar com a frase do meu filho, o trabalho devolve. Foram muitos anos, Helen, foram 25 anos de trabalho nessa pesquisa, passando pela universidade, passando pela EMATER, começando na EMATER, na verdade. Fazendo uma pesquisa em ação e depois consolidando isso dentro da academia, onde eu fiz o meu doutorado em biotecnologia. Então, para mim, é o reconhecimento de todo um trabalho que no início foi uma pesquisa solitária, orientada por Deus, porque foi Deus quem me orientou a fazer. E ganhar esse prêmio na presidência da EMATER e trazer para a EMATER tem um significado muito grande na minha vida. E a premiação foi realizada com uma festa linda, com a presença da família, como é que foi? A solenidade lá na Fiergs, dentro da Fiergs, foi um dos eventos mais lindos que eu já vi. Eu não imaginava o que estava nos esperando lá. E eles, então, disseram para convidar as pessoas da família e eu consegui levar os meus filhos, meu marido, meu neto e minha neta. A alegria da minha neta, quando eu ganhei o prêmio, é uma coisa linda, sabe? Porque isso mostra para as crianças também a importância de tu te dedicar, de tu acreditar nos teus projetos. E é isso que a gente faz na EMATER, né? A gente começa lá no início dos trabalhos, vai fazendo, vai validando, vai transformando esse trabalho numa tecnologia que é premiada nacionalmente duas vezes pela Fundação Banco do Brasil, que tem oito trabalhos. Eu fiz artigos, três internacionais, cinco nacionais e um depósito de patente. Então, é um trabalho que eu agradeço muito ao professor Odir de Lagostin, que é hoje o diretor da FAPERGS, por ter estado lá neste momento e me entregar esse prêmio.